O Amazonas registrou a segunda maior queda na produção industrial entre os meses de junho e julho deste ano em todo o Brasil. Dados do IBGE apontam que a redução foi de 5,9% atrás apenas de Goiás, que apresentou redução de 6,3%. Comparada ao mesmo período de 2011, a produção industrial no Amazonas recuou 14,9%, sendo o quarto resultado negativo, segundo o IBGE, nesse tipo de avaliação. A comemoração do 5 de setembro lotou o sambódromo de Manaus no final da tarde desta quarta-feira, dia da elevação do Amazonas à categoria de província. 10 mil estudantes de escolas públicas de Manaus desfilaram e apresentaram que foi ensaiado nos últimos meses. No sambódromo, os alunos homenagearam o estado do Amazonas. Crianças especiais também participaram do desfile. 70 escolas estaduais de todas as zonas de Manaus marcaram presença. O que a senhora está achando do desfile aí? Muito bom, muito organizado, gostei muito. A participação das escolas aí? Ai, olha, cada vez mais, está muito bonito. O governador Omar Aziz e o general do comando militar da Amazônia, Eduardo Vilas Boas, também assistiram as apresentações. E eis que no meio do público surge uma curiosidade. Você já parou para contar quantas estrelas tem na bandeira do Amazonas? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Você sabe o que essas 25 estrelas representam aí na bandeira do Amazonas? Representa os municípios que o Amazonas tem. Agora, hoje, são 62 municípios e tem 25 estrelas aí, né? Está um pouco desatualizado, não está? É isso, está muito desatualizado. Faltam ainda quantas estrelas para completar? Faltam 37 estrelas. Faltando ou não estrelas, a bandeira é o maior símbolo do nosso estado. Amazonas, terra de oportunidades, foi o tema escolhido para o desfile deste ano. O Amazonas é uma terra que abre os braços para todos, aqueles que querem aqui trabalhar para ter uma vida com qualidade. E o Amazonas sempre foi uma terra de oportunidade. Na época da borracha, quando muitos nordestinos vieram para cá, no início do século passado, quando árabes, judeus também vieram para cá. E agora, recentemente, com o polo industrial aí, que vem muitas pessoas de outros estados e pessoas que têm ajudado a construir esse estado. Bem legal, né? Bem organizado. E olha, amanhã, 7 de setembro, às 5 horas da tarde, começam os desfiles de aeronaves e shows musicais no Sambódromo. Já às 6 horas, tem os desfiles das tropas das Forças Armadas, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. A entrada é gratuita. Em Parintins, o rio Amazonas continua baixando, ainda em ritmo lento. Mas, aos poucos, a vida dos ribeirinhos volta ao normal na região do Baixo Amazonas. Em Parintins, a vazante do rio Amazonas e seus afluentes está em ritmo normal. A defesa civil do município informa que, nos últimos 5 dias, a baixa registrada foi de 12 centímetros. A zona rural tem sido monitorada diariamente. Tudo normal. Na normalidade, município de Parintins, nenhum caso alarmante no sentido de preocupar. Os dados apresentados pela defesa civil do município coincidem com as informações dos ribeirinhos, experientes no fenômeno. O tempo do ano passado para essa época agora, já tinha passado muito mais. No próximo bloco, o projeto de lei pode ajudar a encontrar pessoas desaparecidas no Amazonas. E você vai conhecer uma das doenças mais comuns provocada pelo uso em excesso de computadores e celulares. Agora em Manaus são 13 horas e 4 minutos. Não sai daí que a gente volta já.